Oi, tudo bem galerinha? Estamos começando mais um vlog, hoje é quinta-feira e hoje vai ser o nosso segundo dia aqui em Lisboa. Hoje a gente acordou super atrasada, dá pra gente acordar às nove da manhã, a gente acordou tipo meio-dia, porque a gente tá bem cansado. Mas hoje a gente vai conhecer a Torre de Belém, o padrão do descobrimento e o mosteiro do Jerônimos. Não sei se vai dar tempo, mas esse é o nosso primeiro do dia. E é isso, o dia tá bonito aqui, só que tá ventando um pouquinho, eu trouxe a blusa e a gente vai chegar tipo super tarde da noite, então eu levei a blusa pra mais tarde e é isso, boa comanda pra vocês, tá? Chegamos, nosso primeiro ponto vai ser no pasto de Belém comer, mas a gente precisa, né, se você tá comendo, vai gurele e vamos assim, finalmente conhecer o famoso pasto de Belém. Vou mostrar pra vocês o nosso vídeo, que é um sanduíche de queijo, quatro pastéis de Belém, um suco de laranja e um pastel aqui, gente, a croquete, tá? Croquete de bacalhão, né, gente? Agora a gente já comeu, vamos no mosteiro de Jerônimos, olha que visão mais linda. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Temos um parque aqui em frente ao mosteiros, olha que vista mais linda, muito, muito, muito lindo, maravilhoso. E eu fiz uma, aproveitei pra fazer umas fotos aqui, tipo aqui do dia, tá muito lindo. O bom de ser turista é que a gente pode, ó, comer bastante, porque a gente tá viajando, precisa ter energia. Mentira! Toda desculpa pra trazer mais pastos de Belém e levar embora pra casa. É, confesso. Chegamos! Olá! Ó, padrão do descobrimento. Aqui estamos nós. Hora de tirar muitas fotinhas. E a minha César tá querendo voar. É uma coisa, tipo, de louco. Eu tô sofrendo, mas tudo bem. Vou tirar umas fotos aqui agora, gente. Agora a gente vai lá na Torre de Belém, porque ela fecha às seis. E a gente, como a gente acordou tarde, são cinco horas agora. Viemos, gente, não conseguimos entrar, que triste. Então fica aí pra vocês saberem já. E a última entrada é às cinco horas, no mês de maio a setembro. Então a gente não conseguiu entrar, infelizmente. Que triste. Mas tá aqui, ó. Viemos. Vamos tirar umas fotinhas daqui de fora mesmo. Bom, a gente saiu correndo lá da Torre de Belém. A gente voltou aqui no padrão do descobrimento. E agora a gente vai tirar mais fotinhas aqui desse lado, que a gente não tirou da primeira vez, tá? Gente, o sol vai caindo aqui. Não tem jeito. A temperatura baixa muito. Aí fica assim, sabe, uns 18, 20 graus. Bem friozinho. Agora a gente vai voltar pro hotel. Vamos dormir um pouco. E quem tá vendo, gente, sai pra comer alguma coisa pra ir no jantar. Vamos ver. Mas foi muito bom aqui nessa parte da cidade. Eu gostei bastante. Ai, momento mais feliz do dia. Comprei o meu perfume e ainda comprei numa lojinha que deu com 20% de desconto. Fiquei aqui na Praça da Saldanha. A loja chama Perfumes e Companhia. E ai, que legal. O perfume era 112 euros e ele saiu por 89. Que felicidade. Viemos aqui no restaurante Black House. Um restaurante super chique. Mas o Igor tá animado, então vamos que vamos, né? Bem. E vamos ver o que a gente vai pedir aqui. O lugarzinho é só bonitinho. Ai, viu? Tô animada. Eu pedi o salmão da Noruega. Olha só que cara mais maravilhosa que tá. Eu vou pedir o carne. Tá com carne, o cheiro é muito bom, gente. Eu comiço. Bom, chegamos no hotel. Esse foi o nosso dia. Foi um dia muito gostoso. Se resumiu a conhecer o padrão do descobrimento. Os passeiozinhos de Belém. A torre de Belém por fora. E agora dá uma passeadinha no shopping. Então valeu super a pena. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, desse vlog. Não esqueça de clicar em gostei aqui pra mim, tá? Pra ajudar na divulgação. E se inscrever aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito. Bom, um beijo. E até mais. Tchau! Tchau!